Fala galera, vou ser ligado aqui na TV Assembleia nesta quarta-feira, pois é, não deu para o América nessa despedida da Copa do Nordeste. A gente já sabia que o América não tinha chances de classificação, começou até bem, mas perdeu para o Fortaleza placar de 3x1. O América que começou vencendo, eu falei que o América começou bem disputado, teve inclusive um improviso de última hora, o goleiro Everton não pôde jogar, quem agarrou foi o Vitor Paiva, mas quem teve o destaque, quem fez o gol do primeiro tempo foi o Romarinho, o camisa 10 da equipe do América teve essa boa jogada, acreditou nela e acertou um belo chute, não deu para o goleiro Felipe Alves. Depois do intervalo, o técnico Rogério Senni fez as mudanças na equipe do Fortaleza e por ter um elenco mais experiente, mais rodado e até mais numeroso em termos de opção, não deu para o América, o América deu uma cansada, tomou o gol do empate com destaque para o Wellington Paulista, você está vendo que acreditou na jogada, o Vitor Paiva até tocou na bola, terminou sobrando para ele de cabeça e pouco tempo depois, cruzamento do Osvaldo, o Wellington Paulista de cabeça fez o segundo gol dele, o gol da virada e o segundo gol de cabeça. Antes de terminar a partida ainda teve uma penalidade em cima do Osvaldo, camisa 11 do time do Fortaleza, foi derrubado na grande área, Banco do América reclamou bastante e aí o Ederson, aquele mesmo atacante ex-ABC, foi na bola, goleiro Vitor Paiva ainda tocou nela, mas não deu chance para o goleiro Alves Rubro, terminou mesmo o placar de 3x1 para a equipe do Fortaleza. Agora a gente vai aguardar para ver como é que fica o América no retorno para Natal e no aguardo também no reinício do campeonato estadual. E hoje, 8 horas da noite, também tem sequência de Copa do Nordeste, tem o ABC enfrentando o CSA, o técnico Francisco de A tem apenas uma dúvida, que é o caso do Jailson, porque Pedro Costa e também o João Paulo fizeram um reteste por uma segunda vez para ter a garantia, estão aptos e liberados para jogar, eles que tiveram aí o Covid detectado, mas está tudo tranquilo segundo a comissão técnica do time do ABC, resta só o Jailson que fez um reteste, um terceiro teste e aí o técnico Francisco de A, se não der para o Jailson, tem duas opções, ou vai com o Valderrama mais defensivo ou ainda vai com o Danúbio, que está indo muito bem nos treinamentos. O Jordan ainda corre por fora, mas vamos ver aí, deve ficar entre Valderrama e também Danúbio. O técnico Francisco de A conversou comigo para falar sobre o adversário, o time do CSA. O CSA, como você falou, não sei porquê, mas talvez depois da chegada do Eduardo Batista, ele montou uma equipe muito forte, Eduardo que é acostumado a disputar esse tipo de competição, disputar a Série A de Das Leibas, disputar a Série B, e ele montou, a gente está vendo aí jogadores experientes, jogadores com acesso, como é o caso do Norberto, jogadores como o próprio Márcio Araújo, o Alano, atacante que teve a oportunidade de enfrentá-lo duas vezes quando ele estava no Bahia, outra no Cruzeiro. Então, um time muito forte, competitivo e bem treinado. A gente vai ter dificuldade no jogo, eles são franco favoritos, franco favoritos não, são livre atiradores, mas que ainda eles estão em uma fase de preparação também, claro que com mais dito de jogo, e preparando para o brasileiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem galera, a gente volta amanhã trazendo todos os detalhes dessa cobertura especial aqui, direto de Salvador, da Copa do Nordeste, com os resultados, com os gols e claro, com os lances de ABC e CSA. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho